Salve, eu sou esse pessoal, muito, 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 bom dia, bom dia ainda, bom dia, bom dia, falta pouco, mas é bom dia ainda 11h54, galera, esse aqui é o canal do Mumu, eu sou o Mumu, estamos de BMW S1000R, galera E estamos no trânsito, no corredor, é São Paulo, né, galera O toque da frente já está inconformado Imagina acertar o espelho da viatura, que legal, que divertido Nossa O cara vai entrar na frente de quem? Vai entrar na frente do Mumu O cara vai entrar na frente do Mumu Mais um Ai É, aqui a gente vai ter que dar aquela cortadinha básica É, aqui a gente vai ter que dar aquela cortadinha básica